Vou ficar fazendo o beat aqui do lado Essa vai pros falso milionário Então pega a visão, pega a visão no bagulho Ó, os falso milionário tá foda Tá bancando tudo com a boca Tá devendo até a giota E diz que banca a porra toda É esquadrão do Naldinho, só moleque rico Terror dos falso milionário Quando o trampo brecou, pacote nós guardou Porque o Ita nós tinha amassado Ele diz que é o vapo que conta de placo E tá com os combão, então Para de cá, o que cê tá devendo Pensão E a BMW que tinha lançado Que comprou lá na Oster Nova Os polícia brecou esse sim, se ferrou NP, eles levou embora Eu tô te ganhando De uns dias, sei da sua Fama, é denominado Como o dublê de bacana Eu sou do bonde do Naldinho Os perigos de São Paulo Meu mano NK Conta forte pra caralho O meu mano Wig Conta forte pra caralho PP da VS Conta forte